Hoje, ao céu, você aqui comigo, onde eu vou lá, ou mais, flores pra te encontrar. Não sei o que você me sabeu, guardei o beijo que você me deu, vou pedir ao céu, você aqui comigo, onde eu vou lá. Não sei o que você me deu, vou pedir ao céu, eu 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 vou pedir ao céu. Não sei o que você me deu, eu vou pedir ao céu, 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 eu vou pedir ao céu.